Menina, não te contei, mulher. A Cristina me deixou passada. Você acredita que ela continua transando com o namorado dela? Sei não, se ela não se cuidar, olha, ela pode engravidar. Ai, pega leve, inocência. Pra quem não quebrava um copo, quebrou foi a louça toda. O caso da crise é de amor, e isso é lindo. Bem diferente do que usar o corpo pra seduzir um homem casado e rico. Ai, ainda bem que eu não faço parte dessa novelinha Água com Açúcar. Eu gosto de cenas calientes, cenas indecentes. É, bem de acordo com a sua biografia. Inocência, a mulher de mil homens. Melhor que a sua, querida. Zora, a mulher só. Vê se me erra, cerebrinho, tá? Que você errou o cotovelo. Eu tava procurando um homem que valesse a pena. E eu encontrei. O meu galã. É, o seu galã e o lino. Inocência, você tá nadando em duas raias ao mesmo tempo, enganando dois homens. Ih, sem essa de sermão, tá legal? Descarada. Termina logo com o lino. Terminar com o lino? Olha, mas logo você que defendia tanto esse namoro. Pois agora, eu digo ao contrário. É, larga o lino, deixa ele em paz, deixa ele livre. Ah, é? Livre pra você? Quer pegar meu gordinho? Quer o lino pra você? Quer beijar na boca o guardinha? Quer beijar meu gordinho? Quer, quer beijar... Cala a boca, garota! Eu me aclaro pra você não bater. O cabaco! Ei! Minha fila! Me machucou! Me machucou!